RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 feito a pensar no melhor para a sua criança, sob o apoio de uma equipa qualificada. Dispomos de salas arranjadas e equipadas com materiais pedagógicos e estimuladores. No Palanquinhas, oferecemos serviços de creche, jardim de infância e de ATL. Também oferecemos serviços de diária, recebemos crianças por um dia inteiro ou meio período. Cobrimos as necessidades das pessoas que vêm de férias ou que têm alguma necessidade específica. Estamos abertos das 6 horas e 30 minutos às 19 horas nos dias úteis. E aos sábados, das 7 às 17 horas para crianças dos 3 meses aos 9 anos de idade. Estamos situados na Avenida da Independência, de fronte ao ex-clube náutico, Palanquinhas, o jardim de infância onde a criança aprende a brincar e a brincar ela é feliz. Em São Tomé e Príncipe, queremos sempre bem-estar das pessoas. Vamos ajudar o ambiente. Vamos ajudar a poupar. Vamos trazer mais luz para toda a população. Se são clientes da EMAI, então por que esperar mais? Adiram à campanha de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Basta levarem as lâmpadas que usam em vossas casas para os quiosques fixos ou móveis da EMAI mais perto das vossas casas. Reciclamos as lâmpadas antigas e damos em troca lâmpadas LED. No máximo, 7 por pessoa. LED. Luz amiga. Mais poupança. Mais ambiente. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe.